O Supremo Tribunal Federal aprovou essa possibilidade de escolha lá em dezembro de 2022. No julgamento principal foi fixada a seguinte tese, preste atenção, o segurado que implementou, ou seja, preencheu aqui os requisitos, implementou as condições para o benefício previdenciário, para a concessão do benefício previdenciário, após a vigência da Lei nº 9.876, de 99, e antes das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, que tornou a regra transitória definitiva, não temos mais aqui a figura da regra transitória, aquela prevista no artigo 3º da Lei nº 9.876, tem o direito de optar, tem o direito aqui de escolher pela regra definitiva, caso esta regra lhe seja mais favorável. Abra o aspa aqui em cima, fecha o aspa. Isso aqui, gente, é a tese definida, fixada lá no tema 11.02, o julgamento principal do Supremo Tribunal Federal. Então, esse julgamento ocorreu em 1º de dezembro de 2022. Isso foi definido aqui no tema 11.02 do Supremo Tribunal Federal. Isso não se discute mais. E aí E aí E aí